Por que agora, seu Patrick? Preste atenção, viu? Destaques do portal RCNMS. Olha ela, toda sorridente. Sexta-feira, grana no banco, de folga no fim de semana. Quer mais o que, dona Beatriz Benedetti? Bom dia. Bom dia, Israel. Não quero mais nada. Esse final de semana vou estar tranquila. Maratonando as séries e filmes, né? Com toda certeza. Muito bem. Antes de você dar uma dica para a gente de filmes e séries, vamos ao que interessa também, que é o destaque do portal RCN67. Por favor, Bia, pode falar com nós. Vou comentar aqui, Israel. Então, o nosso primeiro destaque do portal RCN67. A gente já fez diversas reportagens falando sobre os terrenos sujos aqui de Três Lagoas, não é mesmo? Que pode aí gerar doenças, proliferação de alguns mosquitos, principalmente o da dengue. E a primeira matéria é justamente sobre isso, está lá no nosso portal. Então, em 2022, o setor de fiscalização de obras emitiu 1.672 guias de multas aos proprietários que não providenciaram a limpeza dos seus imóveis. Ou seja, foram 1.674 locais que não foram devidamente limpos em 15 dias, que é o prazo que a prefeitura dá para os proprietários fazerem essa limpeza e ficarem em ordem. Então, de acordo com essa lei, esse objetivo, é fazer a população colaborar de forma efetiva com a saúde do município. Como eu disse, os terrenos baldios são proliferação de mosquito, pode ter alguns outros animais. Então, é sempre bom ficar em alerta. Para este ano, os fiscais ainda estão mais atentos, visto também a expansão de novos loteamentos e condomínios em Três Lagoas. Então, esse número foi apenas em 2022. E agora, começando o ano, os fiscais estão continuando com esse serviço aí, para ver as multas, para ver os terrenos baldios e ficar tudo certinho. E saiu para a nossa população, para não correr mais casos de dengue e até mesmo de outras doenças aqui no município. Verdade, Bia. Já passou da hora, inclusive, da prefeitura tomar e pegar esses doanterrenos aí, ó, no bolso, para ver se aprende a manter limpo. Ô, Bia, nós também temos notícias aí de educação, pós-graduação lá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, é isso mesmo? Isso mesmo, Israel. Agora, a segunda notícia, uma notícia boa, uma notícia para todo mundo que está nos assistindo, ficar aí antenado, ficar de olho, que é uma boa oportunidade. Então, as inscrições para você fazer essa pós-graduação em docência para educação profissional, científica e tecnológica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, o IFMS, pode ser feita até domingo, dia 29. Então, temos aí ainda alguns dias para quem tem interesse fazer essa inscrição. A especialização, ela é gratuita, então, é mais um ponto positivo e foram abertas 160 vagas, vagas para Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã. Cada uma dessas unidades tem 40 vagas disponíveis. Então, é bom ficar atento e fazer essa inscrição até o período correto para não perder também nenhuma dessas vagas. Os interessados em participar devem acessar aí a página do candidato da Central de Seleção, onde se encontra publicado, então, o edital de abertura do processo seletivo. A seleção, ela será feita por um sorteio eletrônico, observando a divisão das vagas previsto para ser realizado no dia 7 de fevereiro, Israel. Já a divulgação dos resultados final e a lista de espera devem ocorrer até o dia 10 de fevereiro, com as matrículas sendo realizadas entre o dia 11 e o dia 15. Lembrando que esse curso, ele tem duração de 12 a 18 meses e o início das aulas aí está prevista para o dia 22 de fevereiro, Israel. Então, quem ficou interessado em fazer esse curso, lembrando que é gratuito, só entrar na página do estudante aí da instituição, né, do IFMS. Muito bem, Beatriz Benedetti. Antes de encerrar a sua participação, gostaria, inclusive, que você mantenha essa tela aqui, tá, diretor? Hoje, Bia, completa 10 anos daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria da Boate Kiss. E ontem, eu comecei a acompanhar aí uma série que foi lançada essa semana no famoso streaming de vídeos, de filmes. Pergunto, a senhora já assistiu ou essa também é uma indicação boa para o final de semana? Essa é uma indicação maravilhosa para o final de semana, Israel assistiu o trailer um tempo atrás. Já o trailer já é muito emocionante, né, ele traz alguns depoimentos, algumas falas que você só de assistir, não sei você, mas eu só de ver algumas partes do trailer já fiquei extremamente arrepiada e emocionada da forma que eles fizeram. Importante falar também que quem quer assistir essa série, ela não é feita do nada. Essa série é baseada num livro que foi feito contando a tragédia da Boate Kiss e daí agora eles pegaram esse documento, né, que foi feito do livro e fizeram a série. Então, inclusive, a escritora está participando da produção dessa série. Os atores falaram que foram meses intensos de muito estudo e realmente entrando, né, fazendo essa imersão nos personagens, nas histórias, em depoimentos para conseguir transmitir essa história, né, que infelizmente é uma tragédia muito grande, com mais de 200 mortos na Boate, da melhor forma possível, sem desrespeitar nenhuma das pessoas envolvidas. E a série, o intuito, né, o foco principal da série é falar sobre a justiça. Como você disse, vai fazer aí, né, está fazendo 10 anos desde que ocorreu essa tragédia, mas ainda algumas pessoas estão impunes. Então, é os familiares buscando justiça e falando também dos mortos e dos sobreviventes, né, muita gente aí sobreviveu, mas ficou com escoriações, sequelas, perderam alguns membros perna. Então, é realmente uma série muito forte. Então, se você não tem estômago, não é uma boa recomendação, mas você... Águas fortíssimas mesmo, viu, Bia? Mas se você for curioso... Exatamente. Se você for curioso, quer saber um pouco mais, às vezes não quer ler o livro, a série é uma boa pedida aí para esse final de semana, mas intenso. Muito bem, dona Beatriz Benedetti. Eu lembrei agora do RCN Sports, quando nós tínhamos um quadro que falava de videogame de uma jornalista especializada em jogos de game. E é claro que eu vou abusar da minha amiga jornalista especialista em cinema. Bia, obrigado, uma ótima tarde para você. Um abraço lá para o Patrick. Ah, Bia, todo dia eu estou esquecendo de mandar um beijo, sabe para quem? Para quem? Para a Laurinha. Laurinha! Não é Laurinha? É Laurinha, minha sobrinha. Beijo para ela. Ótimo final de semana, a gente se vê na segunda-feira. Até segunda-feira, Israel. Tchau, tchau.